Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Estamos aqui em frente à sede da Prefeitura Municipal de Barbalha Onde um grupo de comerciantes veio se manifestar contra o lockdown Que foi instituído nesta quarta-feira Começou nesta quarta-feira no município de Barbalha Instituído pela Prefeitura E um grupo de comerciantes acabou sendo ouvido pelo poder público Já que o prefeito não está presente O prefeito está viajando, o prefeito Guilherme Saraiva Mas esses comerciantes foram ouvidos Estamos ao lado da Isaílde Rodrigues Que estava lá nesse grupo de representantes Quem ouviu vocês, Isaílde? E o que é que vocês puseram para eles sobre essa manifestação? Bom dia, Tony Nós fomos ouvidos por Egberto, Aquiles, o Isaac Que estava representando o prefeito O prefeito não estava Então assim, estamos aqui representando algumas pessoas do comércio Não todas, justamente para evitar aglomeração Uma forma que temos de manifestar a nossa dor Nós não temos culpa da crise sanitária Nós estamos sendo penalizados desde o ano passado Então não existe nenhuma medida Na verdade, qualquer situação que tem A gente fecha nosso comércio e pronto Os impostos estão aí, nós estamos pagando ao vará O governo não abre mão de DAE O governo não abre mão de nenhuma isenção de imposto para a gente E essa conta, a gente infelizmente tem que pagar Nós temos aluguel, nós temos funcionário E aí, como é que nós vamos? Como é que a gente vai fazer? Então, qualquer situação que acontece Emergencial, fecha o comércio A gente precisa ser ouvido Nós estamos aqui, nós estamos aqui se mobilizando Juntamente com o restante dos comerciantes Com uma parte dos comerciantes Justamente para isso Nós precisamos, nós precisamos É questão de dignidade Nosso emprego é esse Nós sustentamos nossa família Com o dinheiro do comércio Então não tem, não tem o que fazer Na verdade, a gente queria que o prefeito nos escutasse Justamente para demonstrar que essa Nós estamos dispostos a qualquer regra Para todos Nós queremos contribuir, sabe? Com a ajuda do que for Mas nós queremos fazer parte desse processo Nós só não podemos é fechar nossas portas Para vocês, assim, o prejuízo está caindo tudo sobre vocês Fechou, fecha o comércio Mas vocês estão tendo que botar a mão no bolso Na hora de pagar os impostos E tudo isso vem prejudicando sensivelmente Sim, é muito interessante Esses incentivos que colocaram Diante dos impostos Por que não tira os impostos? Se o Estado nos obriga a fechar nossas portas Ele tem que dar uma estrutura para a gente Então nós temos Eu tenho que pagar as minhas contas E aí eu pago como? O que é que o Estado diz? Ele pode me impedir de abrir a minha porta De fechar a minha porta Mas ele não me dá estrutura Para quê, Tony? Como eu vou sustentar a minha família? Como? E ele disse ao governador Que a economia vê depois Depois de quê? Depois que eu fechar minhas portas Ele vai bater na minha porta E vai me dar um emprego Como a economia vê depois? Gente, e outra coisa Eles estão colocando a culpa Das mortes no comércio Essa responsabilidade não é nossa Coloca a gente levantar o nosso portão E dizem como se quem morrer A culpa é de uma loja aberta A culpa não é nossa Os bancos estão aí E vão continuar com as filas Os mercantins Todo mundo está colocando lotérica e tudo Então uma loja Eu tenho uma loja Entrar uma pessoa Eu sou responsável Por toda a crise sanitária E a lotérica não é Ninguém é responsável Quer dizer, só nós o comércio Então tem que ter uma empatia Da forma do governo Da prefeitura Do Estado Tem que olhar Tem que escutar a gente Em nenhum momento Desde o ano passado Ninguém escuta a gente Qualquer coisa que acontece Fecha o comércio E aí? Essa é a resposta? Se isso fosse solução A gente já teria conseguido Há um ano atrás E aí? Nós vamos pagar essa conta? Nós vamos? Nós vamos? Vocês acreditam que existe alguma forma Vocês chegaram a sugerir Alguma situação Para que Possa substituir esse lockdown E ao mesmo tempo Ajudar também A coibir Essa disseminação do coronavírus Aqui no município, Isaíl? A gente colocou alguns pontos Pelo menos Porque na verdade A boa parte dos comércios Que estão aqui A gente trabalha com Os pagamentos Eles vão fazer um pagamento Na nossa loja Que a gente está disposto A colocar pelo menos Uma porta aberta Com aquelas faixas Para impedir a entrada O que não dá certo, Tony É da forma como é A gente contar Nós estamos dispostos A respeitar todas as medidas Como já vínhamos respeitando Então a gente pediu Para trabalhar com o sistema Drive-thru Que um cliente viesse Comprar alguma coisa Na loja Na porta da loja Que a gente pudesse entregar A gente queria abrir Pelo menos no horário Dos bancos Que a movimentação É até as duas horas Então nós estamos dispostos Colocamos alguns pontos Estamos dispostos A qualquer coisa O que a gente não pode mais Nós não podemos mais É ficar com nossos comércios Abertos Ou fechados E aí Diante de tudo Isso exposto Vocês expuseram isso Nesse encontro Qual foi a resposta Que vocês receberam E aí Eles ficaram de ver Com o prefeito Que o doutor Guilherme Não está presente E ficaram de ver Com ele E vão me procurar Aliás Eu estou representando O Região dos Comércios E vão passar para a gente Para saber se é viável E se o prefeito Vai aceitar As nossas solicitações Existe um prazo Para dar uma resposta Ele disse que até hoje à tarde Vai dar uma posição para a gente Vocês aguardam Há esperança De que as solicitações Sejam atendidas? Tony É a única coisa É o nosso tido de misericórdia A gente precisa disso Nossa família Nossas famílias Aqui A gente precisa A gente precisa A única coisa Que a gente tem que fazer O que? É contar com essa A força do poder público Não tem mais o que fazer Eu não posso mais Fechar a minha loja Eu não posso Eu tenho que pagar Minhas contas Inclusive eu tenho que pagar Os impostos Do próprio governo Que está me cobrando E como eu vou pagar isso? Prorrogando? Aí vai prorrogar Para mim sim Aí eu não tenho Que ter o dinheiro Para isso? E se eles estão Me impedindo de gerar renda Como é que eu vou pagar? Essa conta não fecha Gente Essa conta não fecha Obrigado a Israel de Rodrigues Que é a representante Dos comerciantes A gente ouviu então aqui Ela que representa E a gente agora Vai tentar ouvir também Os representantes Da Prefeitura Municipal De Barbalha Sobre essa situação E olha que hoje É apenas o primeiro dia Do lockdown Em funcionamento Aqui no município De Barbalha Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias